Música Meus amigos, um bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Hoje nós vamos dar sequência na obra aqui Onde a gente vai fazer uma varanda Com 1,80m na frente E 1,40m na lateral Então a altura que nós vamos ter aqui no pilar Ela está com 2,10m Já é uma altura mínima E a inclinação também que a gente vai estar usando É 28% Que é até um pouco abaixo Do mínimo recomendado Que seria 30% Porém eu tenho um beiral de laje aqui Que limita essa altura de caimento Então eu tenho que trabalhar dessa forma Vamos dar sequência no trabalho aqui Espero que vocês gostem do nosso conteúdo Desde já meu muito obrigado Pela presença de vocês aqui no nosso canal Música 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 Pessoal colocamos as peças largas em volta aqui Estamos usando peças de 8 por 30 para fazer o frechal Agora a gente vai marcar Agora a gente vai marcar o ponto do espigão aqui E é sempre uma dúvida que muita gente tem Quando eu tenho varandas com lados diferentes Como que a gente faz a marcação do espigão Tem muita gente que acha que o espigão tem que sair do canto aqui E quando na verdade ele tem que respeitar os 45 graus Então a mesma medida que eu tenho da parte de fora do frechal Aqui na parede Eu tenho que pegar lá de fora do outro flechal Aqui na parede Achando o eixo do espigão Então vocês observam que eu marquei aqui já A minha peça de espigão Respeitando os 45 graus Também é muito importante A gente alinhar as peças Para poder fazer essa medida Se a peça estiver torta Vai dar diferença na medida Música 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 As peças de espigão que a gente usou aqui Elas são de 7 por 19 E as vigas de cumieira que a gente já parafusou na parede São 5 por 15 Os caibros 5 por 7 Um detalhe interessante que a gente fez nessa obra aqui Nessa lateral da varanda maior aqui Onde eu usei 27 caibros Eu pedi caibro de 4 metros e meio Por que? Porque eu cortei ele ao meio Deu 2,25 E eu preciso dele com 2,10 Então como a medida da madeireira Geralmente é de 50 em 50 A gente usando dessa forma tem menos perca Então eu vou perder aí 15 centímetros cada caibo só Sendo que se eu compro ele com 2,50 Eu acabo perdendo 40 centímetros Tá ok? Essa viga que a gente aparafusou na parede aqui Eu usei barra roscada De 3,8 Esse é o sistema que eu mais gosto de usar Para fixar peça em parede Assim Porque Fica muito fácil e fica resistente Então enfim É o meu sistema preferido Para poder fixar peça na parede Lembrando que a parede aqui É tijolo maciço Então eu passei a barra lá para o lado de dentro Colocamos porca e arroela por dentro Porca e arroela aqui na madeira Então fica muito resistente Queria aproveitar também a oportunidade do vídeo aqui Mandar um abraço para o meu pai, o Sr. Luiz Está sempre acompanhando todos os nossos vídeos aí E apoiando o canal Então um abração aí para o meu pai Que Deus continue abençoando sempre a sua vida Assim como a vida de cada inscrito do nosso canal aqui Vamos ao trabalho Vamos terminar essa obra Se Deus quiser tem mais trabalho pela frente Esperando pela gente Música Música E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. 2,25 de altura. Isso é interessante porque depois a gente vai ter um pergolado aqui nessa área onde a gente está. E o pergolado entra por cima do telhado. Provavelmente vai ser coberto com vidro. Então fica uma harmonia bacana entre o pergolado e o telhado. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso canal. E que Deus abençoe sempre o lar de cada um. Até o nosso próximo serviço, se Deus quiser. E aí 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 E aí